Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mostrarmos, como sempre, mais alguns desenhos a vocês. E hoje nós temos alguns desenhos um pouco diferentes. Tentamos fazer desenhos em 3D em nossa própria mão. E no final do vídeo, se vocês gostarem, podem curtir, podem compartilhar nas redes sociais, podem divulgar entre os amigos da escola, da faculdade, do trabalho, entre os vizinhos. Enfim, nos ajudem, por favor. E desde já, eu agradeço. Tchau! 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 Tchau!